Muitas mulheres já cruzaram meu caminho Mas não souberam despertar minha paixão Muitas mulheres me beijaram com carinho Mas não puderam conquistar meu coração O meu amor sempre morreu apante um beijo As minhas juras foram feitas sem calor A mil mulheres dediquei falsas carícias A mil mulheres eu jurei um falso amor Porém agora por um capricho da sorte Eu me encontro apaixonado novamente E por castigo a mulher do meu destino A outro homem já pertence felizmente Esta que é a deusa linda dos meus sonhos A sua vida deu a outra aos pés no altar E apesar de me amar perdidamente Seu juramento ela não pode quebrar Agora vivo em um constante marquinho Pois nesta vida não posso viver com ela Eu só não parto para bem longe daqui Porque não vivo sem a luz dos olhos dela Somos escravos deste amor sem esperança Compartilhamos desta essência da paixão O que é dono dos teus beijos e abraços E eu sou o dono do seu meio do coração E eu sou o dono do seu meio do coração